Salve, salve assinantes da Volley Play, do nosso canal de membros do YouTube, mais um conteúdo aqui pra vocês do Saque Viagem, mais um convidado da editoria Eles Querem Paris, eu estou aqui nesta gravação com o ponteiro Rodriguinho do Sada Cruzeiro, antes da gente começar a falar especificamente do Sada e aprofundar em outros detalhes, como a editoria Eles Querem Paris, a primeira pergunta já é essa, está nos seus sonhos participar de jogos olímpicos e como Paris é a mais próxima, essa é a sua mira de momento? Eu acho que não tem como dizer que não, acho que pra todo atleta do vôlei especificamente é a competição mais importante do mundo, então dizer que não gostaria seria uma mentira bem grande, mas no momento eu estou focado em fazer o meu melhor, passo a passo, degrau a degrau, sem correr muito mas com certeza é algo que eu estou mirando sim Show, Rodriguinho, valeu aí pela primeira resposta sobre essa questão do sonho de Paris Vamos falar um pouquinho agora, nesse primeiro momento, do Sada Cruzeiro, vocês ganharam o Campeonato Mineiro, estão jogando a Superliga, estão bem lá na competição, como que está, o que vocês conversam entre vocês, o objetivo principal é o título, quais são os principais adversários nessa busca, como que você analisa essa Superliga 2021-2022? Eu analiso que a nossa equipe está vindo numa crescente boa, com o passar dos tempos, dos jogos, das semanas, dos meses, a gente está criando um corpo mais sólido, que consegue fazer boas atuações, mesmo até mesclando atletas e mantendo o nível alto, eu acho que isso é super importante Acredito sim, que somos um dos favoritos para esse campeonato, mas também outras equipes estão vindo muito forte aí, que sem dúvida é a equipe do Minas, que está uma equipe muito forte Campinas também, a gente jogou até contra o SESI recentemente e perdeu, que é uma equipe mais jovem, com um, dois atletas, o Héder, o Murilo ali um pouco mais experiente, mas a maioria mais nova, porém jovens talentos Então, que pode, um dia que o jogo encaixa, é difícil segurar os meninos E ainda assim, outras equipes que, na teoria, com investimento menor, mas sempre jogando bem e sempre ali buscando o SESI, buscando o jogo Então, eu acho que sim, tem um pouco de favoritivo, não a ser campeão, mas uma das equipes com maiores investimentos Mas que tem que estar jogando bem, independente disso Maravilha, Rodriguinho, eu estava vendo aqui o seu currículo, né, talvez, não sei se eu peguei tudo aqui, 31 títulos pelo Sada Cruzeiro Teve também um título carioca pelo RJX, né, lá em 2013, 14, e você começou pelo Fluminense, então, você é carioca, né, você nasceu no Rio Isso, carioca Acho que, talvez, quem não te conheça, acha que você é mineiro, tanto tempo no Sada Tem gente, tem gente que acha Pensantemente, até me perguntaram isso, porque falou, cara, eu não sabia, não É, e você chegou novo, né, no Sada, e você, durante esse tempo todo, conviveu ali muito com outros ponteiros, né, que, na época, talvez, jogaram até por mais tempo Tiveram mais tempo de quadra que você, né, o Felipe, que hoje é seu técnico, Leal, Facundo Conte, vários outros, né, que eu posso ter esquecido Algum aqui, certamente esqueci Essa é a sua temporada de afirmação como titular no Sada Cruzeiro Com 25 anos, agora, você se sente pronto pra assumir essa responsabilidade, ser um dos ponteiros ali, titular absoluto? Cara, eu acredito que sim Eu vi, durante esse tempo, são muitos anos, se eu não me engano, é a sétima temporada consecutiva no Sada E eu venho buscando essa oportunidade, crescendo com o passar dos anos, mas eu tive algumas baixas no meio desse tempo Com lesões, com tudo, com que eu tive alguns altos e baixos, então eu chegava próximo a essa condição Quando eu tava chegando perto, acontecia alguma coisa, e fiquei nisso durante um tempo E agora, 100%, recuperado com tudo, a cabeça no lugar, tudo certinho Acredito, se Deus quiser, que tem de, daí pra frente, as coisas melhorarem Perfeito, maravilha Assim que acabou a Olimpíada, né, o Brasil terminou ali em quarto lugar No momento que meu cachorro resolve participar da live, daqui a pouco ele sossega Da gravação Assim que acabou, né, se falou muito em renovação, né, da seleção brasileira A gente tem ali na sua posição Lucarelli, Leal, Douglas Souza e Maurício Borges, que jogaram Olimpíada, né A gente não sabe, assim, qual do... se todos vão querer continuar, o senhor Renan vai continuar convocando todos Mas a gente tem também agora você, quando se fala em renovação Fala-se muito também no honorato do Minas Do Adriano Xavier, do vôlei Renata Como que você se vê nessa disputa por uma vaga na seleção? Essa é até uma pergunta de um... minha, mas também já tinha aqui o Jander Barbosa Um gol de Insetter, que a gente chama, né, que é o que faz parte do nosso programa Tinha te dado parabéns pelas grandes performances E como que você se via nessa disputa pelo lugar na seleção? Primeiro eu agradeço E eu me vejo ali dentro Fazendo parte Desse grupo A seleção, sim, vai precisar Passar por uma renovação A gente sabe que período de renovação Nem sempre é muito fácil Porque são caras novas Então o começo, muitas das vezes Não é igual, sempre eram nos outros anos Então o time vai se conhecendo Tem aquele período meio, entre aspas, turbulento do começo Em períodos de renovações Mas eu acho que venho brigando de igual para igual com todos Já tive passagem desde 2017 com a seleção principal Então a gente, eu, como esses outros atletas que você falou Estamos no radar do Renan No radar da seleção E eu acho que todo mundo vai estar fazendo o seu melhor Eu acho que eu tenho que fazer o meu melhor E quando chegar lá no momento Quem estiver melhor Quem estiver merecendo mais Com certeza o Renan está capacitado para fazer a escolha da melhor forma possível Entrando um pouquinho na tua carreira Os momentos marcantes que você poderia destacar para a gente Na sua passagem pelas seleções de base O quanto isso foi importante para você Até pensando agora Já vesti camisa da seleção na base Então essa questão da adaptação para o adulto Não é tão diferente assim Mas conta um pouquinho desses momentos marcantes para você Na base da seleção Então, eu fui a primeira vez para a seleção de base em 2012 Em 2012 eu participei de seletiva para a seleção E acabei ficando Então, em 2012 em diante Eu participei das seleções de base Então, eu participei de dois sul-americanos Dois mundiais Três sul-americanos, se não me engano Copa Pan-Americana Então, foi bem bacana, cara Bem bacana A gente, desde o Novo Fazia, por exemplo, excursões para a Europa Para pegar realmente ritmo de jogo Ver como é o nível fora Porque às vezes, quando a gente fica muito tempo jogando por aqui Acaba dando uma... Ficando um pouco confortável com a situação Você vê o nível Você fala assim Cara, estou bem, por exemplo, em relação ao nível E aí você vai para fora Você vê, caramba Tem que correr atrás Tem que continuar correndo atrás Às vezes você chega aqui Eu hoje estou com 25 Você chega na Itália, na Polônia, na Rússia Você vai ver um menino de 19 anos Voando, atacando por cima de bloqueio Atacando por cima de tudo E você fala Tem que continuar trabalhando Continuar trabalhando Então, acho que esses anos Dá sim uma bagagem Uma experiência, entre aspas Porque a experiência Com o passar do tempo Você sempre vai, cada vez, precisando Adquirindo mais Mas você vai vendo um pouco mais Como é a realidade Do que precisa ser feito Para você chegar lá no mais alto nível Maravilha Falando também Seguindo um papo Também em seleção brasileira Queria primeiro confirmar A sua estatura Que eu já vi em três lugares diferentes É um 97, um 99, dois metros Qual que é a sua estatura de verdade? Essa era até uma das coisas Que eu ia falar Porque eu tenho 1,96 Se for pesquisar na internet A maioria dos lugares vai falar 1,98 Mas não é Não é a verdade Então, beleza Isso aí já pode entrar até nas curiosidades Vamos depois anotar aqui 1,96 É uma estatura Boa até Porque Se fala muito hoje em dia No vôleibol mundial De altura Que o Brasil precisa de Jogadores mais altos E que talvez seja mais difícil Para os jogadores de 1,90 Ou até menores Você com 1,96 O que você vê no seu jogo Que você acha assim Eu preciso Já faço bem Mas eu preciso aprimorar E o que Eu não sou tão bem Na sua própria autocrítica E isso eu preciso melhorar muito Então Eu acho que O que eu acho Que eu tenho que melhorar Que isso É para todo mundo Acho que não tem jeito É da posição É o passe Eu acho que Todo ponteiro Independente se passa bem Se não passa Tem que cada vez mais Buscar se aprimorar Porque Cada ano que passa O saque muda Os jogadores Vêm mais forte Atualmente Está tendo muito Saque com variação Com mudança de batida Para híbrido Para flutuante Para viagem Caixinha frente Então Eu acho que Todo passador Tem que treinar Sempre o máximo Para se aprimorar No passe Então Eu acho que É o que eu Gostaria de continuar Evoluindo E Uma coisa Que eu acho Que eu faço bem Principalmente Ao saque Eu acho que Briga de igual Para igual Com outros atletas Do nível Mais alto Então Eu acho que Destacando dois fundamentos Assim Um De um dos melhores E um para melhorar São esses dois O saque E o passe E o que eu faço bem É um para melhorar E o que eu faço bem É um para melhorar